Bem-vindos ao meu canal de vídeos sobre direito de família e sucessões. O tema de hoje é sobre pensão alimentícia para criança e adolescente. Se você preferir assistir a íntegra desse vídeo com todas as perguntas e respostas sobre pensão alimentícia, o link de acesso está disponível na descrição do vídeo. Vamos às perguntas. O avô que deve pensão alimentícia ao neto pode ser preso? Geralmente é o pai ou a mãe que tem que pagar pensão alimentícia ao filho. No entanto, quando for demonstrado que o pai ou a mãe não tem condições financeiras suficientes para sustentar o filho, essa responsabilidade alimentar é estendida aos avós de forma subsidiária e complementar. Por essa razão, os avós podem sim serem obrigados a pagar a pensão alimentícia aos netos. Por isso, se o avoengo deixar de pagar a pensão alimentícia, ele está fazendo um péssimo negócio, justamente porque existe uma série de sanções relacionadas à falta de pagamento da pensão alimentícia, e uma delas é a prisão. Ou seja, para forçar o pagamento da pensão, é possível pedir a decretação da prisão do avô, que não paga a pensão alimentícia ao neto. Então, o avô que deve pensão alimentícia ao neto pode ser preso sim, caso não pague a pensão alimentícia fixada judicialmente.